10% da Receita Bruta da União para a Saúde. Essa é a proposta de iniciativa popular que está tramitando no Congresso e foi discutida na sessão temática. Há um clamor nacional em favor do projeto de lei de iniciativa popular que estabelece vinculação de 10% da Receita Bruta da União para a área de saúde. Nem tirando todas as demais políticas públicas eu consigo implementar essa proposta. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu a busca de fontes específicas para o financiamento do setor. Segundo ele, ao longo de 25 anos do SUS, apenas a CPMF cumpriu esse papel. O ministro criticou o fim da contribuição. Se retirou 40 bilhões de reais anuais do Ministério da Saúde. Isso foi retirado em 2007. Se contarmos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, são 200 bilhões de reais retirados do orçamento da saúde e da saúde da nossa população. Hoje dizer que a CBMF foi o mal para a saúde, eu acho que a gente não está dizendo com a verdade. Se ela tivesse ido inteiramente para a saúde, eu seria a primeira a chegar aqui e dizer que o dinheiro da CBMF era para a saúde. Ele ia para fazer o acerto de contas do governo. O ministro afirmou que a destinação de 50% das emendas parlamentares para a saúde poderia melhorar os atendimentos de média e alta complexidade. A proposta que torna obrigatória a execução das emendas está sendo discutida no Senado. Se a gente colocar a maior parte do volume para média e alta complexidade nos hospitais filantrópicos, nós podemos quase triplicar o volume de recursos a serem repassados para os hospitais filantrópicos, para exames, para cirurgias na área da saúde. Isso poderá ter um impacto muito positivo para esse setor. Além da destinação das emendas parlamentares, o líder do governo no Congresso quer fortalecer o orçamento da saúde, obrigando a União, Estados e Municípios a investir em 15% da receita líquida no setor. Nós temos a emenda 29 de que os municípios devem participar de 15%. Isso está consolidado. E nós deveríamos trabalhar um percentual da União para chegar aos 15%. Se nós analisarmos relativamente gasto federal, gasto estadual e gasto municipal, nós temos uma carência que precisa ser suprida. O governo reconhece isso, a presidenta Dilma reconhece isso e acho que reconhecer é importante, mas precisamos de mais. Gracias. Obrigado.